Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha só, nós vamos agora para a nossa décima aula de História, no capítulo 3, Direitos Políticos no Brasil Republicano. Então, lembra que eu falei com vocês nas nossas aulas que vocês leissem as duas páginas, que é a página 242 e 243, que era para começar e você já está sabendo do conteúdo, já está, por que nós vamos estudar esse conteúdo, né? Então, por isso que é bom a gente ler antes, né? Para a gente ficar familiarizado com o que você vai ver, não é? Turma do quinto ano, vamos lá. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Vamos lá. Olha só. Para começar, nós vamos ver aí o que é que nós estamos, o que é que vocês estão vendo, né? O que é que nós estamos vendo aí, né? Estamos vendo uma urna. Essa urna é onde nós fazemos o nosso direito, o nosso dever como cidadão, né? Que é eleger um político, né? Um candidato. Então, nesse capítulo você vai conhecer, né? Esses direitos, né? Dos políticos, né? E de nós também, cidadãos, porque nós, porque eu sempre falo para vocês, que nós temos o direito de procurar, de cobrar, né? O que nós, em quem nós acreditamos, né? Se eu dei o meu voto, eu não tenho de volta o que foi prometido, então tenho que cobrar. Então, o meu direito é cobrar, né? Para ficar melhor a situação, né? Então, a população, né? A sociedade tem o direito de cobrar, sim, né? O melhor, porque deu o seu voto, acreditou, né? Naquele candidato, certo? Então, vamos continuar. Olha só, aqui nós temos assim, você já conhece o que são direitos humanos? A gente já sabe, né? O que são direitos e defeitos, nós já estudamos. Entre esses direitos estão os direitos políticos. Além do direito do voto, qualquer outro direito são necessários para o exercício da cidadania. Então, além do direito ao voto, quais outros direitos são necessários para o exercício da cidadania? Nós vamos saber agora. Olha só, os direitos políticos dos cidadãos brasileiros são assegurados pela Constituição Federal. Nesse documento, são explicadas as formas como os cidadãos podem manifestar a soberania popular. O que você acha que isso significa, né? Então, nós vamos saber mais, né? Vamos aprender mais, né? Então, cidadania. A cidadania existe, né? Quando cumprimos nossos deveres e temos nossos direitos garantidos. Porém, o exercício da cidadania não é igual em todos os países, não é? Pois, cada país define quais são os direitos e deveres que os cidadãos devem praticar. É essa combinação de direitos e deveres que garante uma vida, né? Vida, né? Vida na cidadã, né? Para todos. Então, aí nós temos, né? Um trecho, né? Umas eleições dos bichos. Eu vou até procurar esse livro. Eu tenho esse livro. Vou até procurar ele. É bem legal, pessoal. É show de bola esse livro aqui, tá? Vou até procurar ele para... Quando voltar às salas de aula, a gente... Deixa eu mostrar a vocês, tá bom? Vamos lá. Olha só. Direta já. Em 1983 e 1984, o Brasil foi sacudido por manifestações pedindo o retorno da democracia em nossos países, em nossos países, as quais ficaram conhecidas como diretas já. O objetivo era possibilitar que a população brasileira escolhesse o presidente da república pelo voto direto. Assim como ocorre hoje. Mas essa meta não foi alcançada. Pois se a proposta foi rejeitada no Congresso. Próxima página. Nós temos aí um selo. Nós temos aí um selo homenageando o presidente Tancredo Neves, tá? Por outro lado, mesmo com a derrota da direta já, a ditadura civil militar chegou ao fim em 1985, quando o Congresso elegeu um civil para a presidência da república. Tancredo Neves, o presidente da república, né? O presidente eleito morreu no mesmo ano e o vice-presidente José Sarney assumiu a presidência da república brasileira. Deixa eu passar aqui. Olha só. Com a lupa na mão. Então, aí nós temos o resultado do movimento das diretas já. Foi a votação da proposta de emenda constitucional PEC nº 5, nº 5, mais conhecida como emendas, né? As emendas constitucionais, tá? Dante de Oliveira, era lei, tinha como objetivo permitir a realização de eleições diretas para presidente, né? Sua votação ocorreu em 25, né? 25 de abril de 1984 e foi rejeitada, pois não atingiu a quantidade de votos necessárias. Certo, pessoal? Para a sua proteção, ou seja, mais de dois terços dos votos. Por isso, o colégio eleitoral, né, elegeu indiretamente da Creta Neves como presidente do Brasil. Observe o gráfico da votação, né? Então, observem aí o gráfico da votação, tá? Olha só, página 245 tem umas questões que nós vamos resolver. De acordo com os números apresentados no gráfico, o que a população e os deputados desejavam com a votação na PEC? Explique sua resposta. Então, você vai responder direitinho. Então, olha só, o gráfico mostra que a maioria, ou seja, 298 deputados desejavam a realização das eleições durante as eleições diretas já, né? Então, das diretas para presidente. Foi isso? Muito bem, letra B. A história nos revela que a PEC foi rejeitada porque não atingiu a quantidade de votos necessários. Mas, dois terços dos votos, quantos votos seriam necessários para ser aprovados, né? Então, vamos saber aqui, lá. Olha só, para saber a resposta, né? Basta somar os dias, os números, né? Todos os números de deputados e dividir em três. Ou você pode aproveitar e trabalhar o conteúdo de matemática e realizar as operações de fração. Total de deputados 279. A divisão precisa ser arredondada, resultando em 320 votos. Certo? Vamos agora para a questão, questão C. Questão C. Quantos votos faltavam para que a emenda Dante Oliveira fosse aprovada, né? Então, foram 22 votos, né? Então, são 22 votos a favor, certo? Olha só, né? Vamos dar continuidade. Nessa página aí, gente, na página 245, né? Temos a Constituição Brasileira de 1988. Desde 15 de novembro de 1889, né? Até hoje, no século XXI, vivemos a forma e a forma, vivemos na forma de governo republicano, tá? Durante o governo de José Sarney, houve uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou e aprovou uma das Constituições, né? Para o Brasil em 1988, certo? O povo brasileiro pede uma nova Constituição. Constituição, tá? Vamos aqui. O retorno pleno da democracia ocorreu em 1989, com a eleição de Fernando Collo de Mello. Aqui, gente, nós vamos resolver agora as fichas, né? A ficha da página 131, tá bom? Olha só, o que é cidadania? Cidadania compreende o conjunto de diretas e deveres políticos, sociais, civis praticados pelos indivíduos em uma sociedade. Segunda questão, como os direitos e deveres são apresentados para a... Cidadania compreende o conjunto de deveres políticos, sociais, civis praticados pelos indivíduos em uma sociedade, ok? Segunda questão, como os direitos e os deveres são apresentados para os cidadãos? Cite exemplo, o direito e os deveres são apresentados para os cidadãos na forma de leis com a Constituição. Constituição, aqui na página 131, também continua, né? A terceira e a quarta questão. O que é Constituição? Explique por meio de um país... Explique por que um país precise de uma Constituição. Constituição é a lei máxima de um país. Elabora-se uma Constituição para se estabelecerem os direitos e os deveres dos cidadãos e dos representantes, né? Que tem que ser isso aí, tá bom? Quarta questão, né? Os cidadãos dos direitos e dos seus representantes governamentais, tá? Quarta questão, como é conhecida a Constituição atual do Brasil? Tá? Então, aí nós temos... E por que recebe esse nome? A Constituição atual no Brasil? No Brasil é chamada de Constituição cidadã, porque foi elaborada após o fim do regime militar brasileiro. E o que aumentou a liberdade política, social e civil dos cidadãos brasileiros? Olha só. Gente, nós ficamos por aqui com as nossas aulas, né? Com a nossa aula de história, mas a gente vai voltar já já, tá bom? Enquanto a gente não volta presencial, vocês irão fazendo as atividades, né? Vão olhando as agendas, vão assistindo as nossas aulas postadas no canal do colégio, né? No YouTube, tá bom? Então, beijo pra vocês, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.